Agora dá uma pensão ali me quis, é verdade? Só resenha, só resenha. Me diga uma coisa. Filme não, não gravo não. Não, tá filmando não, pô, tá gravando não. É brincadeira dele. É brincadeira dele. Alamo, quem cortou o seu cabelo? Ah, te fudeu. Vai se esconder. Cê chocou! Olha a chocosa, olha a chocosa. Chocosa, chocosa. A japosa e o japa. E aí? Pacarrão? Pacarrão! Pia da régua. Isso aqui é os fãs. É, tudo é fãs. É, tudo é fãs. Isso aqui é pra roda, pra botar leitura. Porra é, já pensou outra coisa, tá vendo? Eu já entendi, eu já entendi o que cê tava pensando. É o roda da câmera. Não é supositório nem nada não, pô. Pode brincar com as crianças. Olha o cabelo do cara, olha o cabelo do cara. Pode secar o cabelo. É segredo, né? Seu cabelo é bonito. Quem foi que cortou o seu cabelo? Rapaz, sabe qual é a vantagem do cabelo que tá feio? É que as minhas que dizem que tá bonita, que ela tá afim, velho. Mentiroso. Aí cê dá pra cada hora. Não faz não. Os melhores sinais é o sim, claro. Quando cê identifica, cê pode chegar e agarrar, velho. E ela diz, ei, mas peraí. Não, ei. Cê deu o sinal. Sacaradinho, Maurinho. Maurinho, tá falando a verdade. É controverso. Como eu nasci feio, pra mim sempre foi isso, né? Minha história de vida é assim mesmo. Diga aí, diga aí. O chato é nascer feio e pobre. É, é. Puta, velho. A dificuldade foi grande. Foi dificuldade. Foi difícil. Pra chegar até aqui. Nosso amigo aqui, ele tá indo embora. Diego, Diego. Tá indo embora. Diego, conta sua história. A sua volta pro Brasil é surpresa ou você avisou? Não, ela já sabe, gente. Como é o nome dela? Edla. Edla. A Edla. A Edla. A Edla. É melhor avisar. Edla. Edla. Já arrependeu? Já arrependeu. Já avisou rapidinho, mano. A tua é foda, velho. A tua botou a pressão. A tua botou a pressão. A tua botou a pressão. Não, Miguel. Ele tá escutando. Tá, Manoela. Um beijo pro Brasil, Manoela. Um beijo pra todo mundo. 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 Manoel, isso aqui é o que, Manoel? Diretamente de Atlanta. Deixa eu ver se ela tem uma mente fértil. Manoel, isso aqui é o que? Calma, calma. Manoel, isso aqui é o que? O amigo tá imaginando disso aqui, ó. Tu é um safado demais, né? Vai diretamente pra lá. Alamo, Alamo. Alamo. Tá vendo? Você fica dizendo que eu sou a única. Eu sei, eu sei. É unânime. Manoel, você pensa nisso também. Eu não sei do que você está falando. Ai, deixa eu cruzar. É só resenha aqui, velho. Eu não quero resenha, viu, Li? A minha turma é assim, velho. Oi, eu vou perguntar uma coisa pra você. Presta a reunião sem resenha. Tu que é um safado. Presta não. Presta não. Deixa eu ver quem é. Deixa eu ver quem é. A nega velha não sabe que tu tá voltando, não? Sabe. Aqui é a greia, rapaz. Sabe o que é greia, não? Sabe. Aqui é greia. Greia, vocabulário. Sabe o que é greia, não? Greia, né? Greia é um saco de puto, um papagaio e uma velha. Greia. Greia. Tu nunca viu o bebo, nunca viu o bebo, não. Eu quero é greia. Não conhece. É um saco de puto, um papagaio e uma velha. Greia. Olha, tá. Vi deixa o que assumir a câmera. Pronto. Igual aqui tá. Gota palato. Gota palato. Deixa eu... Deixa eu... Tá filmando? Eu sei, eu sei. Carl. É que Pri tem aquela... O dono da boate ligou, vamos. Pra confirmar, peraí. Calma. Lina, conta pra galera aí isso lá da boate aí. É o seguinte, eu arrumei um camarote pra galera toda a gente ir lá fazer a maior festa hoje. Eita! Lá no Rio? Ah, aí você vai. É... Clay! Por quê? Não tem nem aquelas crianças não. Quer que eu arranje a babá? Oi? Quer que eu arranje a babá? O Lê é meu secretário aqui. O quê? Olha só a arte ali, ó. Não filme. E o menino, quando a gente correu, eu posso olhar ele lá. Aí o... Chocou, Zé. Olha aí o Fred, deixei um presente pra todo mundo, ó. Pronto. Vem ali, vim pra cá. Eu tô no meu namorado. Vem ali, vim ali, vim ali, vim ali, vim ali, vim ali. Aí ela ficava... Não sei se tu já viu o cara que faz... Vai, não, ele vai tá comigo. Vai tá tudo junto. O gordo nenhum. Aí ela ficava acompanhando os vídeos deles e ela achou o teu gordo. Falou. Até mais. Pronto, ela se afirmou, hein, velho? Ela pegou e disse, ó, tem um... Ixi, ele tá animado. Mota o presidinho. Ele tá animado! Eu ia. A gente também não vai poder... Ah, não, Thiago. O Thiago, ele é assim... A menina ali precisava arrumar babaca e... Que menina? Eu tô no meu nome de vocês. Não, 10 meses, cara. Ah, tá com a avó. Bota bem no menino da arrumar. Minha sogra já cuideu dele ontem e hoje o dia todo. Tá de boa. Tá de boa, é pra... Traxe pra cá, bota no pacote aqui, ó. Vai, agatão. Tira no pacote e vai embora. Vai embora. É azul, é azul. Tá azul, viu? Já acompanhava... Teori... Com mais... Pois é, deixa eu dar uma encerrada nesse vídeo. Encerra aí. Macarrão, é o seguinte. Tira o zoom, tira o zoom. Porra, tá o zoom, é, velho? Como é que tá o zoom aqui? Tá o zoom, é, bicho? É porque os fotógrafos... Aí. É fotógrafo, né? Galera, é o seguinte. Vamos ficar por aqui. Fecha na casa do macarrão, parte 1. Já já vem a parte 2 e o bicho vai comer. Parte 2. Esse é o vídeo de todo mundo bom. O segundo vai tá mais ou menos. O terceiro eu já não garanto muita coisa. Não garanto muita coisa. A câmera pode tá assim, ó. O quarto... O quarto é um no caixão, o outro na cama, o outro dentro do banheiro vomitando. E aí vamos embora, vamos ver onde é que vai dar. Falou! Magarrão! Magarrão! Seixou gol! Seixou gol! Caralho!